Não tô aqui pra julgar deixei claro Vim fazer meu papel nesse mundo Vagabundo sagrado indo fundo E mano não iludo, mano não me iludo Na arena só quero meu lucro E que não falte amor na minha casa Traga fé e minhas rimas de escudo Deus me livre daquele que atrasa Não desiste nem joga toalha E nem corro dos alma penada Foi Deus que deu asa, mente engatilhada E alma blindada pra focar na estrada Falar do pecado não te torna santo Apontar os erros não te torna santo Julgar os seus manos não te torna santo E falar demais nunca foi adianto Tentão derrubar, mas sempre levanto Sigo no sorriso até mesmo na dor Conheço meu anjo e demônio no ombro Humilde e sincero santo pecador Oração sincera e não pago de certo Sou esse mesmo no claro e escuro Matando de raiva quem quer meu fim Preto dentro e fora eu to sempre de luto Matei o passado de trevas e mágoa Matei os traumas e tristeza da vida Matei o meu eu que apontava e julgava Ressuscitei nos meus versos e rimas É Deus em primeiro, família e o trabalho Sem pegar atalho, sigo o meu caminho O céu é testemunha do sangue e suor Deus que me guia e que rege o destino Não tô sozinho sem quem tá comigo Loucura pro sóbrio, paz pro aflito Vim confundir o que se julga são Pra defender tudo que acredito Entre quatro paredes a caneta tem sede Confesso com bem e o mal no meu ombro Busco minha paz, paguei entre imortais Desenterrei o amor dos escombros Enterrei o passado e matei o ego Em terra de cego, Deus mostra o caminho Guardei minha fé, oh pai me perdoe Pois não aprendi, ama meus inimigos Entre quatro paredes a caneta tem sede Confesso com bem e o mal no meu ombro Busco minha paz, paguei entre imortais Desenterrei o amor dos escombros Enterrei o passado e matei o ego Em terra de cego, Deus mostra o caminho Guardei minha fé, oh pai me perdoe Pois não aprendi, ama meus inimigos Pra ajudar são poucos que aparecem Pra atrapalhar, brotar altos do nada Pra julgar e apontar, vem de bote Semeia intriga e te põe cilada Peguei a estrada e por ela não volto Cada passo dado é uma vitória Minha evolução é a cada minuto Cada letra escrita conta a nossa história Deus deu o talento e falou Decola, mas tem uma pá que te quer na degola Abre teu olho, fica ligeiro E toma cuidado com quem você cola Toma cuidado com o que você fala Toma cuidado pra quem você fala Alguns dos seus te querem na bala Ouvi que a língua te corte pra alma Pedras no caminho tem a cada passo Refúgio que trago são letras e versos Mesmo sabendo que é lento o processo Plantei verdade, escolhi desafetos Hoje em dia eu tô mais esperto Hoje em dia enterrei meu ego Foco de hoje é fazer dar certo Tô indo com a mente e o coração aberto Mesmo incerto me sinto liberto R acerto, vejo minhas ações A cada nascer e cada pôr do sol Tento resistir a minhas tentações Pecador assumido na guerra Vulga na terra, imperfeito humano Sigo esquivando de falsos profetas Falsos amigos e de falsos santos Ó Deus do céu me cobre com teu manto Me livra, me guarda, abençoa meu corre Só tu conhece esse coração Que mesmo imperfeito minha fé nunca morre Mesmo imperfeito minha fé nunca morre Deus abençoe esses FMG Entre quatro paredes a caneta tem sede Confesso com bem e o mal no meu ombro Busco minha paz, vaga entre mortais Desenterrei o amor dos escombros Enterrei o passado e matei o ego Em terra de cego Deus mostra o caminho Guardei minha fé Ó Pai me perdoe, pois não aprendi a amar meus inimigos Entre quatro paredes a caneta tem sede Confesso com bem e o mal no meu ombro Busco minha paz, vaga entre mortais Desenterrei o amor dos escombros Enterrei o passado e matei o ego Em terra de cego Deus mostra o caminho Guardei minha fé Ó Pai me perdoe, pois não aprendi a amar meus inimigos E aí